Eu dou-te um exemplo muito claro disso. Ele, quando estava na faculdade, tinha um professor, que era o professor de técnicas de som, que era o professor Pedro Brinca. Ele trabalhou na TSF durante muitos anos e ele tinha uma frase muito da gira, que era quando nos via a mexer no Facebook, isto, o Facebook ainda era arcaica em 2010, e então ele via-nos a mexer e dizia, é pá, isso da internet agora, pá, está estragado. Porque eu, nos meus tempos de internet, é que era bom. Éramos poucos, sabíamos falar com as pessoas, falávamos no Mirc, ele foi o criador do Setubal na Rede, que é, se eu não estou em erro, o primeiro projeto de comunicação social online em Portugal. E diz isto, com o mesmo layout. Ele dizia que, para ele, a internet tinha falecido, porque, de repente, abriram as portas a toda a gente e entrou tudo em massa e ninguém estava preparado para aquilo. E eu senti exatamente o mesmo. E é por isso que eu gosto muito do Reddit, porque eu, quando comecei a andar mais na internet, eu ia aos fóruns. Mas, faço já aqui o disclaimer, eu sou apaixonado por wrestling. Pá, isto é como ser do Boa Vista. Também sou do Boa Vista. Portanto, gozam com o Boa Vista e gozam com o wrestling. Pronto, enfim, já tenho quase 30, portanto, pá, gozem à vontade. E então, eu, quando era miúdo, ia para fóruns portugueses de wrestling que tinham uma componente de roleplay. Então, aquilo era o quê? Nós adquiríamos o nome de uma personagem e depois fingíamos que era a personagem, que estávamos a fazer os combates de wrestling, enfim, coisas de miúdos. E aquilo nos fóruns era uma coisa tão limitada, era lá está, voltando à questão da comunidade e desta parte da etiqueta, havia regras para se estar dentro dessa comunidade e tu tinhas que cumprir as boas regras de educação, ou seja, não podias ser estúpido com as pessoas, não podias ser troll, como agora tens que... já sabes que vai haver trolls, porque não há regras, não é? E tinhas que cumprir estas coisas. Isto não te limitava à liberdade. Isto simplesmente diziam, olha, tens que te comportar como um ser humano, está bem? Porque as pessoas que estão aqui são seres humanos, não são avatares. Não podias controlar assim nada, não é? É isso. E neste momento, o que aconteceu, e aqui a culpa não é das máquinas, novamente, a culpa é toda a nossa, seres humanos, nós cometemos o erro do costume, que é criou-se uma coisa nova, gira, e o fizemos, epá, isto é muito giro. Venham todos! Depois logo vemos o que é que acontece. E o depois logo vemos é o maior erro que se pode fazer em qualquer área. Porque agora o que temos, do depois logo vemos, em 2019, pessoas que acreditam que a Terra é plana, porque um post no Facebook dizia que a Terra é plana, e tu depois vais dizer, ouve lá, mas estás a ver este livro de ciência, com a fotografia do planeta Terra, e que comprova que, por causa destas leis todas, é impossível isto ser plano? A pessoa diz, não, 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 porque o vídeo ali do não sei das quantas, que aquela teoria da conspiração diz, que não pode falar, diz que a Terra é plana, e que tu estás a ser enganado, tens a cabeça lavada, meu amigo. Ou seja, tu hoje em dia, e aqui fechando com a parte do jornalismo, mataste o facto, e deste a força à opinião. Não interessa se é facto, o que interessa é, sabes argumentar melhor que o outro, tens não sei quantas pessoas a dizer que é verdade, no teu perfil online, então isso é verdade, ultrapassa o facto. E não temos jornalismo que faça esta deturpação e diga, não, não, mas calma, isto é um facto, não vão por aí. Como o jornalismo teve que adaptar-se a este meio, e começar a fazer também coisas que não eram bem factos, mas que davam cliques, tu perdeste o respeito por aqueles senhores, porque eles também inventam, também fazem algumas coisas que não são tão credíveis. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.